Vocês não estão vendo coisa essa. Olha o estado da misericórdia. Sai, caralho! Não pode falar alto. Bom dia, gurias! Tudo bem? Não, vocês não estão vendo coisa essa. Sou eu, arrumada, de manhã pra ficar em casa. Tô começando a me arrumar um pouquinho mais, porque antes eu trabalhava mais com, assim, coisa de casa. Gravava vlog pra vocês e eu achava que ficava meio sem sentido. Eu passar um batom vermelho pra limpar a casa, né, gente? Quem que faz isso? Além da minha mãe. Mas, agora que eu tô trabalhando um pouco mais com marketing, eu gravo muito stories lá pro perfil do guri independente, eu acho que fica melhor eu estar mais apresentável. Que não é todo mundo que é obrigado a lidar com a minha realidade mesmo. Gente, a primeira coisa que eu quero fazer hoje, eu tô surda do ouvido ainda, tá entupido. Mas no vídeo anterior eu tava com dor de ouvido, fui no Torrino e aí não gravei pra vocês o dia da consulta, mas sim, eu estava com inflamação no ouvido e estou fazendo tratamento com antibiótico. Graças a Deus já estou bem melhor. Vocês me perguntaram bastante lá no Instagram. E agora, gente, o que eu quero fazer? Limpar essa mesa, porque olha o estado da misericórdia. Eu quero pôr essa toalha pra lavar. Então eu tenho que organizar. A primeira coisa que eu já vou fazer é tirar essas bagunças que estão na mesa e colocar a toalha pra lavar, porque aí eu quero ver se seca ainda hoje pra eu colocar na mesa até de noite. Bora lá? Mulher, você deve usar a name tie. Minha vizinha presente. Mulher, você deve usar a name tie. Yeah, yeah, yeah. Mulher, vamos lá. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold Your body, you're so close No, I can't forget, no When I saw you on the dance floor I saw you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts Toalha colocada pra lavar, mesa arrumada. Vou tomar café, gente. Ainda não tomei café. E achei nata. Ah, lembra que eu falei pra vocês que eu não tava encontrando nata? Ah, encontrei. Cadê? Vou comer bolo formigueiro com formiga. E nata! Gente, eu amo comer isso aqui, ó. Com bolo. É muito bom. É muito mais que bom. E vou fazer um cafezinho lá na minha cafeteira também. E tem que dar um jeito nessa louça, mas eu vou dar um jeito nessa louça só na hora que eu estiver fazendo almoço. Gente, devagarinho eu vou proporcionalizando o meu ambiente de trabalho. É, a gente, vocês sabem que a gente tem o escritório lá em cima, né? Mas eu não gosto de trabalhar lá em cima, fechado no escritório, então eu trabalho aqui na mesa. Tirei a toalha pra lavar como eu mostrei pra vocês, e eu coloquei essa ring light aqui, que quando eu preciso gravar stories pra vocês, por isso que eu me arrumei toda bonitinha, porque agora eu uso até iluminação pra gravar. Aí ela tem o cabo aqui, ó. E aí eu acendo. Olha só que legal. Aí você põe o celular aqui. Agora eu não consigo só com uma mão, mas você põe o celular aqui, ó. E aí você consegue gravar stories, fica super bonito no Instagram, fica super profissionalzinho, sabe? E aí devagarinho a gente vai profissionalizando os bagulho, né, gente? Deixa eu desligar aqui. Cadê? Ó, daí você apaga. Aí eu comprei na Santa Ifigênia, tá, gente? Aí ela tem outras cores também, quer ver, ó. Essa tá no neutro, assim ela fica só no branco, e assim ela fica só no amarelo, e assim ela fica neutro, que é como eu uso. Eu acho que fica bem legal. E continuamos trabalhando aqui, gente. Ó, cheio de dedo no meu celular, que eu fico assim o tempo todo. É aqui o canal. Ah, queria dar um recado. Vamos aproveitar essa iluminação da Ring Light. Ó como é que fica no óculos. Gente, só queria avisar vocês rapidinho que os horários de vídeo aqui no canal vão mudar. Vai ser sempre às 5h30 da tarde, 6h, por aí. Ainda tô decidindo, porque é hoje que eu vou decidir o primeiro dia, que eu vou alterar esse horário aqui. Mas, vendo aqui, né, pelo Analytics do YouTube, eu percebi que tem muito mais gente online às 6h da tarde do que às 11h, que é o horário que eu sempre estava postando. Então, já que, né, eu tenho que fazer um trabalho, e eu tento fazer da melhor forma, eu prefiro que mais pessoas estejam online pra assistir. Então vai ser sempre pertinho aí das 6h da tarde, tá bom? Só pra avisar vocês, então, que o horário de vídeos mudou, mas que na medida do possível, também será de segunda a sexta os vídeos, tá? Eu sei que às vezes eu falho, mas é porque eu tenho muita coisa pra fazer, muito trabalho mesmo, mas tô dando o meu melhor, juro. Olha só, o almocinho tá pronto. Meu amor que me ajudou a arrumar a mesa, que me ajudou com o almoço. Qual o cardápio, amor? Hoje é macarrão com calabresão. Macarrão com calabresa, molho branco. O segredo do molho branco, gente, é uma lata de creme de leite e acabou. Só isso mesmo. Unidos venceremos. Amores, são 4h da tarde, e eu continuo aqui trabalhando muito. Apesar de, talvez, pra vocês parecer um pouco exaustivo, porque eu mostro que o tempo todo eu tô aqui no computador trabalhando, é um mercado de afiliados e tal, essa coisa de vender... Gente, eu tô me irritando com esses cabelos novos aqui, não tanto. Sai, caralho! É... Eu gostei muito de trabalhar nesse mercado de afiliados, sabe? Eu vi um retorno financeiro significativo, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas. Então, assim, eu acabei de ter mais uma ideia de mais um projeto pra fazer. Então, assim, mente empreendedora não para, não para de trabalhar, né? O tempo todo. Então, já tô aqui, já quero criar novas coisas. Enfim, só pra contar pra vocês que tô trabalhando, mas tô feliz. Às vezes eu mostro pra vocês... Hoje é um dia que eu tenho mentoria às oito e meia da noite. Então, é um dia que eu fico trabalhando até nove e meia, dez horas da noite. E, às vezes, vocês aí vão falar, nossa, Tami, né? Pra que tudo isso e tal? Mas, assim, realmente é algo que eu tô gostando muito de fazer pra mim, não é um peso, pra mim não é... Ai, um saco ter que ficar trabalhando esse tempo todo. Realmente tô gostando muito do que eu... Né? Do que tá acontecendo e tal. E eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Então, continua aqui trabalhando, mas, ó, a gente tem recompensa. Eu fiz uma pipoquinha aqui pra comer enquanto eu trabalho mais um pouquinho aqui. À noite o Bruno tem compromisso também, ele tem reunião. Então, cada um aí vai fazer os seus e desse jeitinho a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Você escutou? Ei, minha Zayuda. Você quer uma pipoquinha? Gente, cá estou. De toalha. Porque vou tomar banho, mas não só tô no banho. Não pode falar alto, porque eu vou dar banho na Pérola. Ela tá aqui, ó. Em cima da toalhinha dela. Deixa eu deixar vocês aqui. Por quê? Ó, tá até a minha toalha de banho aqui. Porque eu já falei que veterinário, não tem problema de dar banho no cachorro, se for... Agora é final da tarde, né? E a gente não gosta de dar banho nele esse final da tarde, porque o pelo dele demora pra secar. Mas como eu seco com o secador, pode. Mesmo assim, o Bruno não gosta que eu dê banho nele de noite, pra não ficar resfriado e tal, né? Não correr risco. Mas tadinha, ela tá muito fedida. Esse final de semana a gente não conseguiu dar banho nela. E aí a gente decidiu deixar só pro próximo final de semana. Ela tá muito fedida, ela tá se coçando a patinha tentando limpar, sabe? Aí eu falei, ah não, filha, vamos todo mundo pro banho. Eu, você, todo mundo. Então, não vou dar banho no canela, porque eu só consigo dar em um por vez. Mas eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, que tá bem sujo. Depois ainda tem uma entoria. Agora são... São... 5h20 da tarde. Mas aqui já é quase escuro, porque o Espírito Santo escurece super tarde. super cedo, não tarde, cedo. E vou tomar banho, né, Gata? Ela se faz de louca, porque ela odeia tomar banho. Então é isso, gente. Vou lá, vou lavar, vou tomar banho, depois eu dou banho na Pérola e vou secar ela. Depois eu apareço aqui. Gente, vocês viram que gracinha a Pérola secando com o secador? toda bonitinha. Ela dá a patinha, assim, pra você secar. Você seca a orelha dela, ela deixa. É uma lady. Acho que eu não tirei nem o batom direito, ó. Parece que é cortado, né? Aqui, aqui, ó. Mas não é, é batom mesmo. Aquele slip tint que fica grudado. Gente, adivinha onde eu estou? Trabalhando, né? Claro, como sempre. Agora são 15h para as 7h. E não tenho muita coisa pra fazer, mas 8h30 eu tenho live. Então, acabei que eu já sento aqui. Não adianta, eu vou pro sofá, eu fico só pensando em trabalho. Então, não adianta eu ficar lá no sofá. Eu já fico aqui no computador, fico fazendo o que precisa fazer. E aí, 8h30 eu tenho live. O Bruno vai sair pra uma reunião agora. Daqui a pouco... Então, eu vou estudar, ele vai pra reunião. E aí, quando ele voltar, eu gravo a gente jantando. Belezinha? Enquanto a gente tá aqui, ó, assistindo live, anotando coisa, trabalhando. Ó lá, ó. Alguém pediu o Mac? Eu! E a Pérola! Vamos comer? Chegou o papai! Vamos comer? Vamos! Ai, já vou, amor. Aguenta aí que eu tenho que só terminar aqui. Gente, olha isso. Você trabalha um dia inteiro. Teu noivo chega em casa um total de 22h54 da noite com um treco desse. Se eu não fiz a melhor escolha, não sei, hein? Me compra fácil com lanchos. Não adianta. É assim mesmo que você vai casar comigo, amor. Parabéns. Foi assim que você me conquistou, é assim que você continua me conquistando todos os dias. Não estou, não estou pela beleza. Eu sei isso.